Olá, meus amigos queridos, uma boa tarde a todos. Hoje nós não vamos ter aula nem às 4 e nem às 18 horas, porque a câmera decidiu dar problema. Então, eu estou usando aqui o sistema para poder falar com vocês e avisar para que vocês não fiquem esperando, porque eu acho isso justíssimo. E aproveito para mostrar um pedacinho de como você navegaria na aula com este professor aqui, que está aqui nesse pedacinho, para dar aula para vocês. Eu me chamo Mário, muita gente não sabe ainda meu nome. E você, quando não tem aula ao vivo, o que você faz? Se você está no computador, você vem, desce a tela e procura o dia da semana. Olha, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Cheguei na quinta, deixa eu ver. Vou fazer essa aula aqui. Aí você escolhe a sua aula no computador, coloca com essa professora belíssima, com o professor ali que está lá atrás também, desequilibrando. Um beijo! Então, gente, hoje vocês vão escolher a aula de vocês, tá? Estava bonitinho, a gente estava igual um par de vasos nessa aula. E também, por favor, lembrem-se, lembrem-se de entrar aqui neste... Nessa parte, que nos ajuda muito, olha, saúdealivre.com.br. Aproveitem os suplementos, aproveitem o cupom AMOR10, que ainda tem alguns dias para vocês aí, tá? É simples fazer a compra na loja. Digamos que você vai comprar o colágeno, é só clicar aqui e esperar a tela abrir e você faz a sua compra escolhendo o seu pote. Aqui é um desconto progressivo, tudo muito simples, tem uma boa explicação aqui. Tá bom? Então, hoje, escolha a sua aula. Eu indico vocês essa aula aqui do dia 18. Tá bom? Deixa o seu joinha, por favor. Vamos lá! Fica com esse pedacinho dessa aula para vocês aí, fazerem a ginástica. Mas, claro, não vou deixar aqui. Assiste no canal. Beijos e até amanhã!